E aí galera, hoje eu vou ensinar o rolamento em português, hein galera? Então, primeiro passo. Quando você pular, você nunca vai poder encostar sua bunda no calcanhar. Não vai dar um problema no joelho. Sempre no ângulo de 45 graus, aqui ó. E na hora que você for cair da queda, você vai fazer um triângulo assim. E vai deixar seu corpo cair pra frente. E você pode soltar o antebraço, esquerda ou direita. Eu costumo fazer com esquerda, tá galera? Ó, uma demonstração. Não sou muito bom, tá galera? Na hora que você sair do rolamento, você vai ter que dar um impulso pra cima. Ó, você vai colocar aqui o triângulo. 45 graus, o antebraço. Vai rolar. Não vou conseguir vocês fazerem diretamente no concreto. Mas na grama, na areia primeiro, tá galera? Então, é nóis. E se você gostou do vídeo galera, deixe seu like. Não vai deixar de dar o like, hein meu filho. Tchau. Obrigado.